Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer... Desculpa! Nossa Seninha, obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos! Estou muito feliz com tudo, pessoal! Hoje a gente vai fazer um peixe recheado no forno. Esse peixe é o que eu mostrei ainda agora para vocês. A gente vai precisar de calabresa. Aqui a metade é de uma calabresa. Aí um alho, meia cebola, meio pacote de milho, pedaço de pimentão, meio tomate. Você pode botar um... Eu estou botando um porco porque a menina aqui não gosta muito de verdura. Você pode usar massa de milho ou farinha. E o peixe? O peixe já está lavado, temperado e limpo. Agora a gente vai aqui para a nossa farofa, ó. A gente vai colocar o alho para cá. Eu não coloquei óleo, ó. Mais uma dica para vocês. Vocês que vão fazer calabresa, não precisa colocar óleo. A própria calabresa, ela solta o seu próprio óleo, ó. Aí vocês já economizam. Mais uma dica para vocês, viu? Para você perceber, a calabresa, ela solta óleo. Esse óleo aqui já é da calabresa. Eu não coloquei nenhum pinto. Agora a gente vai colocar a cebola, ó. Esse aqui é o receio do peixe, tá bom pessoal? Agora a gente vai colocar... Deixa dourar mais um pouco, ó. Eu vou diminuir o fogo. Se eu diminuir, eu aumentei. Se eu diminuir, eu diminuí. Diminuí, né? Esse não queima. Ó. Ela já estava assada. Para não demorar muito, agora a gente vai colocar o pimentão. O tomate. E agora por último, você preferir farinha ou... Tomate de ninho. Agora a gente vai desligar o fogo. Como eu já falei, a calabresa estava assada. Vou colocar bem aqui, porque... Agora a gente vai colocar a farinha. Eu vou colocar um pouco das duas para ver como é que fica, né farinha? Sim. Diferente. Vou colocar um pouquinho de farinha. Mas é opcional. Você pode fazer só com uma, só com a outra. Eu estou colocando assim para ver como vai ficar. A farinha também pode ficar muito seca, porque o peixe é pequeno, né? Vai ficar muito pouco o recheio, muito recheio. E a farinha vai ficar seca. Agora a gente vai colocar por último o nosso milho verde, ó. Ficou uma farinha bem farofa. Deixa eu virar aqui para queimar aqui esse plástico que eu coloquei na mesa. Olha aí, ó. Está muito cheiroso. Cheiroso. Pronto. Olha aí, ó. Agora a gente vai rechear o peixe. Vai assombrar. Porque é muito farofa. Tem muita colher essa aqui. Colher normal mesmo. Para ir enchendo. Aí você, como o peixe já estava aberto, ó. E você vai encher ele de farofa. Bora ver se vai caber tudo ou vai sobrar. E aí você vai enchendo. Aí já já a gente vai levar ele para o forno. Aí quando a gente voltar já vai ser nosso peixe pronto. Porque só vai demorar. Depende do forno de cada uma. Pode ser quarenta minutos. Pode ser até uma hora. Demorado, né? Aí você vai enchendo. Praticamente aí você vai trocando mais para ver se cabe mais. Praticamente aqui já está. Ó. Você vai fazendo isso e vai colocando. Pronto. Eu acho que não dá mais, né Sarinha? Não dá mais. Já está bem cheio mesmo. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Ó. Ele já está todo cheio. O Chica está derramando. Vou derramar essa água aqui. Essa água que ele vai saltando para salmoura. Ó. Ele está todo recheado. Agora a gente vai... Não cabe mais. De jeito nenhum. Ó. A gente vai enrolar ele no... No papel alumínio. Nossa. Ó. O meu amigo Severino tinha pedido um vídeo sobre de peixe. Severino. Aí o vídeo. Fiz o... O peixe ali. Fiz o peixe ali. Fiz o peixe ali. Ele vai colocar um pedaço. Fiz o peixe ali. Agora que eu lembrei que ele tinha... Deixa eu mostrar algum vídeo de peixe. Então. A gente vai fazer isso. Aí você me pergunta. Pra que é esse... Esse papel, alumínio Eu também não sei Mas eu acho que é pro peixe assar mais rápido Ó, a gente vai levar pro forno, deixa eu ver Ó, e daqui uma hora, mais ou menos Depende do forno de cada pessoa A gente volta mostrando como ficou nosso peixe, tá bom, pessoal? Então, pessoal, passou meia hora no forno Agora a gente vai tirar o papel alumínio Pra ele vinha assar mais rápido Porque esse papel alumínio é, tipo, pra cozinhar ele mais rápido Agora a gente vai fazer isso Ai, tá muito quente Pra que ele vinha assar Agora, ó Você faz isso Ó, e a gente vai voltar Com ele no forno mais meia hora Ó, porque ele já tá, tipo, cozidinho, ó Ó Agora a gente vai levar pro forno Pra que venha Terminar de assar Daqui meia hora Então, pessoal, voltando, ó Nosso peixe já tá Passou uma hora no forno Ó, ele já tá Todo Os índios Ó, a farofinha dentro, ó Ó Tira aqui um pedacinho Pra vocês verem O recheio da farofa Ó Vou pegar uma colher pra ver se eu vou tirar A farofa Olha, ó Olha, ó Tá uma farofa, ó Dentro, ó Tá Muito bom Muito bom mesmo Três pedacinho, ó Três pedacinho, ó E a farofinha Ó Agora eu vou experimentar Como meu A comida ainda não tá pronta Completamente Aqui é a calabresa Como ainda não tá pronta Eu vou experimentar só o peixe mesmo Vou pegar aqui um gato Vem pra cá Olha, pessoal Aqui vocês podiam colocar Pode colocar Enfeitar o prato com Alface Com alface Como eu não tenho Vai assim mesmo Então a gente vai experimentar agora aqui um pedaço Ó Peixinho muito cozido Muito assado É uma forma de você assar Que não vai gordura Ele foi assado com o próprio óleo dele Agora eu vou experimentar Tá uma delícia Vou dar uma espinhazinha A gente é normal Então, pessoal Gostei Faça o que vocês vão gostar É uma dica agora Pra pasta que vem, né Das pessoas comem peixe Ou ternão Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado É Desse peixe Dessa mais uma 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 forma que eu faço aqui De Tereza na Piauí Uma das formas que a gente faz Tá bom, pessoal? Tem vários tipos De várias pessoas faz de ovo Muitos jeitos Então, esse é o É o tipo que eu faço Que eu aprendi aqui De Tereza na Piauí Então é isso A gente vai encerrar o vídeo Quando estiver chegando esse vídeo Que o senhor vai colocar A paz A união Em todos os corações Olha Um grande beijo Fique com Deus Até o nosso próximo vídeo E tchau Tchau Tchau